Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, em particular o Deputado Eduardo Marques e Isabel Lopes, agradeço certamente as vossas questões e perguntas, mas certamente que não percebo em que país estão. Veremos alguns números que são particularmente importantes, já que querem tanto recorrer às estatísticas e aos números do passado, obviamente que os quadros são claros. Referiu o período de 2012-2015, nesse período foram apenas feitos em todo o ensino superior português 229 novos contratos, sobretudo 168 nas universidades, 131 no ensino politécnico contratos. Em comparação, no período de 2015-2019 foram contratadas pelas instituições de ensino superior 1.724, cerca de 6 vezes mais. E estes números, estes fatores multiplicativos podem ser considerados. Vemos, por exemplo, o orçamento global do ensino superior. Aumentou no período de 2015-2019, em termos globais, 11%, 11%, sobretudo 14% no ensino politécnico. Mas, de uma forma geral, os números são ainda mais concordentes. Por exemplo, o número de estudantes no ensino superior. Os gráficos são claros. Só aumentaram quando o Partido Socialista esteve no Governo. Entre 2015-2019, o número de estudantes de ensino superior aumenta 4%. Aumentamos em 48% o número de estudantes estrangeiros e, face ao ano 2000, triplicámos o número de estudantes em mobilidade. Os números também são claros em relação à formação avançada. Em 2015, a Fundação para a Ciência e Tecnologia financiava diretamente cerca de 970 bolsas de doutoramento. Hoje financia, em 2019, 1.700 e, como eu aqui disse, estamos num quadro gradual para podermos atingir até 2030 2.000 novas bolsas de doutoramento por ano, equivalente a metade dos doutoramentos que serão realizados nessa altura. O emprego científico é claro que nem vale a pena consagrar. A mudança radical na última legislatura fica certamente associada a um quadro hoje diferente, certamente mais maturo, que agora temos que consolidar passo a passo. Mas, certamente, os passos dados na última legislatura foram decisivos pela primeira vez em Portugal para enquadrar aquilo que é o desacupilamento entre a formação do doutoral, a contratação inicial em regime de contratos de trabalho depois do doutoramento e depois o acesso às carreiras. Fala-me que não houve alterações radicais. Por exemplo, o facto de se ter desacoplado, em 2019, o recrutamento da progressão, veio, efetivamente, no segundo semestre de 2019, a aumentar de uma forma explosiva os novos concursos. Para lhe dar um exemplo, o número de concursos para professores associados aumentou seis vezes no segundo semestre de 2019, em dezembro, estavam abertos 770 novos concursos. O número de concursos para professores catráticos aumentou duas vezes, estavam abertos em dezembro 122 novos concursos. No setor politécnico, o número de concursos para professor coordenador explodiu e aumentou 13 vezes. Estavam abertos 248 concursos para professor coordenador. São alterações que só puderam ser feitas num quadro sistemático daquilo que foi o reforço do quadro institucional e, por isso, de facto, este orçamento é um novo orçamento para uma nova legislatura, sobretudo num quadro de uma década aonde, como disse, a consolidação e, por outro lado, a periodicidade dos apoios ao sistema científico e académico marcarão, certamente, um sistema que se quer mais maduro e que, sobretudo, está melhor associado à qualidade do emprego. Para isso, por exemplo, a alteração estratégica que se fez em 2016 e 2017 nas formações curtas de âmbito politécnico, considerando pela primeira vez essas formações como diplomas de ensino superior com possibilidades de acreditação, alteraram o elemento de confiança do ensino politécnico quer face às famílias, quer face aos empregadores. Hoje temos um quadro de cerca de 9 mil novos estudantes em formações curtas, com cerca de 60% dos quais a ingressarem no ensino superior. E aqui foi uma opção política, uma opção política de dar oportunidades a todos, de dar oportunidades a todos para ingressarem no ensino superior e, por isso, hoje, e por isso, hoje, em 2019-20, temos 50% dos jovens de 20 anos a participarem efetivamente no ensino superior, quando em 2014-15 tínhamos apenas 40%. Chega? Não. Temos que continuar e, por isso, o esforço de alargar a base social de apoio ao ensino superior e atingirmos 6 em cada 10 jovens é hoje possível, é hoje possível devido àquilo que foi a evolução gradual e as alterações ciúrgicas, mas consistentes, que se conseguiram fazer, quer ao nível da diversificação do ensino politécnico face ao ensino universitário, ao reforço das formações curtas e, cada vez mais, à valorização da relação entre as regiões e o ensino superior, entre o ensino superior e os empregadores públicos e privados, obviamente associado a uma dinâmica do mercado de trabalho e ao crescimento económico que ficou associado aos últimos anos. Claro que, por isso tudo, este orçamento é, de facto, o melhor orçamento dos últimos anos, quer em termos do reforço do orçamento de ciência e tecnologia, mas, sobretudo, no reforço do ensino superior e, por isso, foi feito atempadamente e preparado com todas as instituições naquilo que acabou por ser a assinatura no final de novembro do contrato de legislatura que introduz efetivamente um quadro de corresponsabilização institucional naquilo que são as metas para 2030, com uma previsão clara da evolução orçamental, mas também com um quadro de compromisso das próprias instituições naquilo que é o desenvolvimento das carreiras, interior às próprias instituições, assim como a qualificação do mercado de trabalho pelo reforço da pós-graduação e pela diversificação do sistema de ensino superior. É, por isso, um passo de consolidação e aquilo que é um passo que nos permite ter uma nova ambição para 2030. Muito obrigado.